Espera aí, é o que? É uma pitoba? É, eita prela! Mas o que? Já rasgaram a minha pele? Eu odeio essa coisa de África! Bora, dirija aí meu filho! Eita, que isso é um assassino, é? Dirija! Atire você! Bora! Vai chegar uma pessoa aí! Mete bala nela! Mete bala! Toma! 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 Eu vou correr! Ei, Cleberson! Coge daí! Eu vou te atirar em tu! Toma aí! Agora eu acerto! Toma esse tiro! Vou cair no rio! Eita prela! Ai, diacho! Barbeiro! Eita! Vou pegar minha peixeira! Esse bicho! Esse cara matou o outro! Eita! Vamos até esse tal de Cleberson! Toma! 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 Com sorte! Eu só tô errando! Mas agora acerto! Abaixa! Abaixa isso aí! Abaixa essa peixeira! Eu tô com um rifle! Não tenho medo de usar! Solta esse... O Cleberson! Tá bom! Vou soltar! Tudo bem! Mão da cabeça! Ai! O que você quer? Não tô com medo! Tu vai... Vou atirar! Eu não tô com medo! Afasta! Eu tô avisando! Você pediu! É! Se ferrou! Ai! Você é um bicho ruim! Tome! Tome uma bica! Tu vai fazer o quê? Tu vai fazer o quê? Levantar? Vai! Vai levantar? Vai levantar? Vai levantar? Tome! Tome! Que isso, meu filho? Tome! Tome! Seu desgraçado! Ei! Eu achei uma munição! Vou te agarrar até... E te derrubar! Tome! Tome! Sai de cima de mim, seu desgraçado! Toma! Você não vai conseguir! Ei! Eita! Toma! Esse bi... Esse cara... Peguei o rifle, Cleverson! Me dá munição! Eita! Me dá munição, Cleverson! Eu vou te pegar, seu desgraçado! Eu vou correr, correr! Recarreguei! Ai! Me ajuda aqui, mulher! Me ajuda aqui! Esse cara tá botando mata-leão! Toma! Ai! Graças a Deus! Ainda bem! Eita! O Cleverson tá bem? Você tá bem? Acho que não! Eu tô bem! E foi isso! Essa é a parte 2! Então, tchau! A todos! Inscreva-se no canal! E eu vou... Dar pra vocês um bônus! Inscreva-se no canal do Tito Anima! Que... É muito legal, cara! Tem uns vídeos... E... Vejam! Ajudem a ficar mais famoso! E também vejam o vídeo... O gato do... O canal dele! Que lá tem muita view! Tem mil views! Então, tchau! 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 Tchau!